Música Em Jesus confiar, sua lei observar Oh, que gozo, que bênção, que paz Satisfeito guardar, tudo quanto ordenar Alegria perere ilustrar Creio servar, tudo quanto ordenar O fiel obedece ao que Cristo manda Inimigo falas e a galunia mortas Cristo pode desprestigiar Nem tristezas, nem dor Nem a intriga maior Poderão ao fiel amar Creio servar, tudo quanto ordenar O fiel obedece ao que Cristo manda O fiel obedece ao que Cristo manda Que delícia de amor Comunhão com o Senhor Veio crente zeloso e leal O seu rosto mirar Seus segredos primar Seu consolo constante e real O fiel obedece ao que Cristo manda O fiel obedece ao que Cristo manda O fiel obedece ao que Cristo manda O fiel obedece ao que Cristo manda